Seu arte decor já está no ar comigo, Doriene Moraes. Pois é, estive um pouco afastada para cuidar do meu neném, cuidar do Arthur, que hoje está com quatro meses e meio. Mas agora já estou de volta, muito realizada, com um olhar diferente, como mulher e como mãe. E quero agradecer a você, a sua companhia de sempre, o seu carinho com a minha família, viu? Muito obrigada. Bom, e nesse período também, eu me formei no curso de Design de Interiores. Hoje, como jornalista e designer, quero apresentar a você mais novidades e muito mais conteúdo sobre o mundo decor. Bom, e hoje preparamos um programa para a Ládio Especial, feito especialmente para você. Veja só. Mais espaço para receber e viver. A arquiteta Gabriela Dalorto eliminou dois dos quatro quartos do apartamento de uma viúva para dar mais amplitude à sala de estar e ao quarto da proprietária. Veja as opções em revestimentos e marcenaria, que deram aconchego e sofisticação ao espaço. Imagine um consultório pediátrico com três ambientes, recepção, sala do médico e brinquedoteca. Isso mesmo, um cantinho especial para a alegria das crianças e tranquilidade das mamães. Entenda como este consultório foi projetado e como as arquitetas Aline e Gislaine conceberam a ideia deste espaço, que teve a utilização de materiais nobres. Reciclar, reaproveitar e ser correto com o meio ambiente. Com muita criatividade e um orçamento apertado, o arquiteto Rodrigo Martinelli desenvolveu a criação de uma loja voltada para o público jovem. Materiais como piso vinílico, toras de eucalipto e cordas fizeram toda a diferença na execução do projeto. E mais, charme e independência. Entre comigo no apartamento da arquiteta Aline Oleari, que teve um toque clássico e é cheio de personalidade. Aproveite as dicas de como montar um cantinho especial para você. A edição de hoje está imperdível, mas nos próximos programas você não pode perder. Tem muita novidade por aí. Novos quadros, o Transforma Decor vem totalmente repaginado. Bom, daqui a pouco eu converso sobre esse assunto com você. Seu arte decor já começou. A partir de agora você vai conhecer o projeto de um apartamento de aproximadamente 140 metros quadrados que foi feito por uma viúva. Ela tem três filhos e adora receber a família. A responsável por este projeto é a arquiteta Gabriela Dalorto. Vou falar um pouquinho mais sobre essa proposta, né? Foi fácil agradar a sua cliente e fazer tudo aqui de acordo com a vontade dela? Olha, Doriane, na verdade foi um projeto muito bacana porque eu tive muita liberdade de criação. Acho que isso foi muito importante para o projeto. Na proposta inicial, a prioridade seria a integração total dos ambientes, já que ela é uma pessoa que mora sozinha e não tem mais criança, não tem um fluxo muito grande dentro de casa. Então, a gente pôde proporcionar os ambientes mais integrados e mais flexíveis. A planta inicial aqui desse projeto, ela tinha quatro quartos e você transformou aqui em dois. Como é que foi essa transformação? Inicialmente são quatro quartos com duas suítes e um lavabo, né? Então, a gente conseguiu, através da proposta para atender a minha cliente, que queria uma suíte maior, com close, um apartamento que tivesse um banheiro com banheira. Então, a gente conseguiu, nessa planta nova, quebrar as paredes e criar dois quartos, sendo que uma suíte master para atender as necessidades dela. Agora, vamos falar um pouquinho da suíte dessa cliente sua, que eu achei incrível o seguinte. Além de você ter ampliado a suíte, aproveitado um quarto, também tirou ali a porta da sacada da varanda e fez closet e banheiro. Como é que foi possível isso tudo? O elemento importante para elas era o closet, queria um closet dos sonhos e um banheiro integrado com esse closet. Então, a gente conseguiu, através da marcenaria, que é um ponto importante aqui, um foco importante nesse projeto, construir umas paredes, essas divisões de ambientes, todos são feitos na marcenaria, proporcionando, através das portas de correr, as integrações de abre e fecha desses ambientes, desses usos todos, né? Aliás, portas de correr aqui é o que não falta, né? Isso é interessante, né? Também para o aproveitamento de espaço. Claro, porque aqui, na verdade, é um quatro quartos muito compacto. Então, como a gente poderia abrir para esse perfil dessa cliente, a gente quis aproveitar ao máximo as espessuras das paredes, transformando todas elas em marcenaria e porta de correr para dar mais flexibilidade. Gente, falando em marcenaria, é incrível esse projeto. Praticamente não existe parede. Aqui tudo tem marcenaria, revestimento de painel e também papel de parede. É verdade. A gente é um projeto bem arrojado nesse sentido, né? Porque a gente, em capô, trabalhamos com a marcenaria como revestimento de parede, né? Associado aos espelhos e aos vidros pintados e também o papel. Isso deu sofisticação ao projeto. Vamos dar uma paradinha no seu arte de decor, mas daqui a pouquinho, olha só o que tem para você. A seguir, veja um consultório pediátrico que tem três ambientes, recepção, sala do médico e brinquedoteca. Um cantinho especial para a alegria das crianças e tranquilidade das mamães. Daqui a pouco você vai conhecer este espaço super interessante. Eu volto já já.